Um amigo da Gabriele, que se disse melhor amigo dela, teve aqui em casa, falou algumas coisas do tubarão que eu não gostei. Se esse tá o melhor amigo da Gabriele, veio aqui na sua casa, contou tudo isso pra você, falou, disse que era melhor amigo dela. Sim. Quem é esse melhor amigo, se eu não tenho nem melhor amigo? Quem que é esse? Ah, o nome dele é Eric. Tá, ô... Ô, Pablo, olha aqui. Mas esse daqui, tá, não era o teu trailer? Era, né, fazia? Fazia espetinho. Ah, eu sei que não ia fazer espetinho. Mas e agora? Agora nós estamos fazendo uns testes aí, fazendo um hamburguinho top. Mas é você que tá aqui no toque aqui? Você quer ficar no toque aqui? Não, eu vou pedir autorização pra você aqui, trabalhar aí no beco, né? Cara, mas eu vou te falar, tem que ter alvará pra botar o bagulho aqui pra funcionar direito. Claro, nós estamos fazendo alvará, fazendo tudo certo. Pablo, mas quem que vai tocar aqui? É você que vai tocar aqui? Não, eu aluguei. Ah, alugou pra quem? Aluguei. Eu aluguei pra um chará meu aí. Pra um chará seu, rapaz. Mas e se o hambúrguer... Olha, eu vou ter que fazer o seguinte, eles estão aceitando gente pra trabalhar, porque é o seguinte, pô, era tão bom quando nós vendia espetinho, Pablo. Ah, bom, você faltava pra caramba. O que faltava? Eu te dei lucro pra caramba. Você nem trabalhava. Eu vendia espetinho pro beco inteiro, eu vendia espetinho pra vila inteira aqui, homem. Não, não, não. Ah, não, Pablo. Vem falar. Pô, eu tô precisando de um trampinho, tá? Os caras montaram a estrutura aqui, mas não começou a trabalhar ainda. Ainda não, eles estão fazendo os testes por... Mas só se eu permitir que eles vão começar, porque é o seguinte, esse trailer aqui era o antigo trailer do Pablo. E agora, o que que acontece? Botaram o trailer aqui na esquina do beco. Praticamente, a gente vai ter um comércio dentro do beco. Dentro do beco, na esquina do beco, né? Exatamente. Pois é, mas isso aí só vai por cima do meu cadáver. Quem tem que permitir sou eu, tá? É o quê? Depois não é conversa, depois não é acerto esse trem aí. Eu vou... Ei, vai tarde, não é conversa, tá bom? Aí, ô... Ô, Nando, deixa eu te explicar um negócio aqui. Presta. O que que foi? Tu tá no Subway Surf, irmão? Óbvio. Ah, tu pegou o meu link? Óbvio, tô jogando... Caraca, tu tá fazendo uma grana. Vai, 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 Nando. Joga pra baixo. Vai, Nando, bora, 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 bora. Vai, pique. Tá indo bem, tá indo bem. Pegasse o meu link. Se pegar o meu... É o meu celular? Então, meu celular é o meu dinheiro, rapaz. Quanto? 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 Quanto, quanto? 150, filho. 150? Não, 115. 115, irmão. Aí, ó, toma, 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 toma. Ó, primeiro link no comentário fixado. Tá aqui, ó, do Subway Surf pra você também fazer igual. Aí, já deu, já deu. Já deu depois tu jogou. Irmão, não vamos ser ganancioso, irmão. Vamos, Nando. Aí, ó. Chegou. Chegou o que eu tava esperando. E aí? E aí? Ei, me diz só uma coisa. Tá preparado? Viado. Arraial. 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 Vai. Tá preparado? Tô. Nunca pensei que ia falar isso, mas, irmão, tô preparadíssimíssimo. Irmão, hoje, hoje, pode ser cá, é? Hoje é um dia muito especial pro tubarão. Tu tá confiante? Irmão, tô confiante assim, irmão. 100%, tá ligado? 99, você tá ligado que já era, viado? Pronto, tu sabe que eu que vou ter que fazer a mão de tudo, né? Então, tu tem que confiar em mim. Irmão, confiar em você, eu vou até confiar, tá ligado? Mas, viado, mas, viado... Então, mano... Não... Então, chavão no pico lá. Morou? Deixa comigo, irmão. Deixa comigo. É o teu futuro e daquela menina que tá em jogo. Isso aí. Você vai ter aquela menina de volta, hein? Você vai ter a menina de volta. Morou. Vamos lá. Baixa, bora, vamo embora, vamo embora, vamo embora. Opa, patrão. Tá, me responde uma coisa, mano. Fala. O que que você tava falando com o Pablo ali sobre hamburgueria ali, mano? Não era eu que tava... É, não, eu sei, eu sei que tava olhando, eu tava jogando, né, mano? Ele veio falar comigo sobre uns caras que tá querendo abrir hamburgueria dentro do beco da esquina. Não, não, pera aí, não é nossa, né? Porque pra vocês tudo que fala sobre comida é nossa, mano. É nossa, é lógico. Pois é, mas pra mim tem que pagar aluguel, tá? Eu tenho que ganhar alguma coisa em cima, porque tá dentro do beco. Quem que manda no beco? Você. Pronto. Tá pra lá, isso é de graça, hein, pô. Ah, é? Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó. É, eu lembro muito bem como é que era no espetinho, né? Eu ralava ali e você só, ó, ó, ó. Você disse o quê? Dá licença. Dá licença. Eu vou dar uma olhada nisso aí. Se for vantajoso pra nós, vai entrar hamburgueria no beco. É vantajoso. É, vantajoso. Vantajoso. Vamos pra casa da Gabs, né? Casa da Gabs, casa da Gabs, casa da Gabs, é isso aí. Você vai chamar? Eu acho que ela tá ali. Quê? Eu acho que a mãe dela tá ali. Peraí, peraí. Dá pra chamar? Ó, vamos fazer isso. Peraí, peraí. Peraí. Ô, mãe da Gabs! É, ela tem nome, mas eu não sei o nome dela. Cass, 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 Cass. Oi, Cass. Cass, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, pode entrar. Posso entrar? Posso. Dá licença. Dá licença. O Nando tá aqui comigo. Vocês peraí. O Nando pode entrar também? Sim, não sei o tubarão. Não, tranquilo. Não, o tubarão não tá aqui, não. Dá licença. Caramba, como é que abriu esse tank? Aí, foi. O tubarão, espera aí, tá? Fechei, fechei, fechei. Dá licença. Tudo bem? Tudo certo. Se essa aqui entrar na sua casa aqui, dá licença. Sei que a gente já tinha marcado já, né? Oi, bichinho. Tudo bem? Certo. Tirar o chinelo aqui. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Tô bem. Cass, né? Isso. Oi, Gabs. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bem? Bom, então como eu já tinha... Pode sentar aqui? Pode, pode. Ah, a cadeira já tava aqui pra mim já, né? Tá de esperança? É, que... Bom, a gente... Eu já tinha falado pra você que eu precisava conversar com você, um assunto meio delicado, meio sério, né? E o que que acontece? Eu queria saber, na verdade, já era pra eu ter vindo aqui antes, o porquê. O porquê de tudo isso, sabe? É porque tá acontecendo umas coisas, acho que você até sabe, né? É que a Gabs e o Tubarão não estão mais juntos, né? Vocês sabem disso, né? Pois é. E eu queria saber um... Sei lá, um porquê... Porquê que você acabou proibindo eles dois? Começou tudo com a viagem pra Londrina, né? Pois é. Eu já imaginei. Ela mentiu e ele a cobertou. Aí teve também outras histórias. Um amigo da Gabriele, que se diz melhor amigo dela, teve aqui em casa, falou algumas coisas do Tubarão que eu não gostei. Um amigo... É, o melhor amigo dela, diz ele. Mas o que que ele falou? Ele falou que o Tubarão foi pra Londrina escondido. Pera, peraí, peraí, peraí. Deixa sua mãe falar, tá? Vamos lá. É, esse tal rapaz esteve aqui em casa, né? Conversou com você. Ele falou que o Tubarão foi pra Londrina fugido. Fugido. Ele fez umas merda por aqui. Foi pra Londrina fugido. Aí levou ela, ó. Não sei o que ele fez. Ele não falou pra mim. Ele não deu detalhes, mas falou que ele foi fugido. E levou a minha filha junto. Como assim? Falou que o relacionamento deles, a Gabriele não me conta. Mas que ele traiu ela. Nunca me traiu. Ele nunca... Calma, calma, calma. 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 Deixa sua mãe falar. Sua mãe tá na vez de falar. Tá bom? Que ela não queria me contar, porque se eu soubesse, eu ia proibir o namoro dos dois. Tá. Ele falou tudo isso pra você? Tudo. Ele falou que eles tinham um relacionamento... Tóxico. E que ela não me contava por medo de eu proibir tudo isso. Como que eu vou querer a minha filha namorando um cara desse? Mas que melhor amigo é isso? Calma, Gabs. Calma. Ele falou mais alguma coisa? Ele disse que machuca ela. Mesma história. Diz que o quê? Desculpa. Que bate na Gabriele. Quem? O tubarão? É. Que o tubarão batia na Gabriele? Uhum. Olha, Cassiane. Eu acho que a gente estamos com um problema gravíssimo aqui. Com certeza. Pois é. Pois é. Vamos lá. Eu sou amigo do tubarão e da Gabs há muito tempo já. Você sabe disso. Uhum. Né? E eu não sei se você acredita em mim, eu confio em mim ou não, mas eu e a Gabs a gente já é amigo há muito tempo. Eu confio, né, a Gabi anda contigo sempre. Pois é. E eu garanto pra você. Eu garanto. Garanto. Eu, eu, olha. Caia uma pedra agora aqui. O tubarão nunca, mas nunca, encostou um dedo na Gabs. Nunca bateu nela. Tá? Nunca. Nunca. Nunca me bateu. Encostou um dedo em mim. Tá? É... Outra coisa também. Que eu saiba, tá? E eu jogo... Tá? Eu jogo não. Eu quero que caia outra pedra aqui. O tubarão nunca traiu a Gabriela. Enquanto eles estiveram juntos, ele nunca traiu ela. Nunca. Nunca te traiu? Nunca. A Gabriela, ela tá aqui. Essa conversa já deveria ter sido feita há muito tempo já. Porque desde o momento que você proibiu ela e o tubarão de estarem juntos... Sim. Eu não entendi muito bem o porquê. Eu pensei que realmente você tivesse os motivos da viagem de Londrina, que você tem motivos, sim. Mas aí que tá. Tem outro ponto aí? Tem. E o Nando, que tá aqui, não me deixa mentir? O tubarão, ele saiu daqui fugido por alguma coisa, Nando? Não. Óbvio que não. O tubarão ia fugir por quê? Não faz sentido nenhum, na realidade. É que na verdade é o seguinte. O tubarão, ele não saiu fugido daqui por nada. Não aconteceu nada. Simplesmente eu fui pra Londrina. Ele veio atrás de mim. E eu fui, eu garanto pra você, ele veio atrás de mim. E aí acabou levando a Gabs. Mas eu não... A gente só fez duas coisas erradas. Pegamos o carro do irmão sem ele saber, mas ele soube depois. E eu fui sem isso, sem saber. Pois é. Então aí realmente tem um erro aí. Do tubarão ter levado a Gabs escondida pra Londrina sem avisar. Tem, mas eu sou. Mas tudo isso que foi falado pra você, irmão, é extremamente grave, Cassi, tá? Extremamente grave. De que batia, de que traiu, de que foi fugido daqui por ter feito alguma cagada. Não, o tubarão não é ladrão, o tubarão não tem nada a ver. Não é nada disso aqui. E se eu tiver mentindo, gente, que comece a chover agora. Entendeu? Eu garanto pra você. Eu garanto isso pra você. A Gabs tá aqui e não me deixa mentir. Eu sei que, ah, ela tinha um relacionamento com ele. Talvez ela possa mentir, mas eu garanto pra você que nada disso... Mentiu? Quando falou que foi pra Londrina, né? Como que vai acreditar? Perguntei o quê? Isso, dessas coisas aí. Porque você me mentiu quando você foi pra Londrina. Como eu vou acreditar em você? Tá, mas eu já peguei desculpa. É. Tá, me diga só uma coisa. Se esse tá o melhor amigo da Gabs, ele veio aqui na sua casa? Sim, veio. Ele veio aqui na sua casa. Contou tudo isso pra você. Falou, disse que era o melhor amigo dela. Sim. Quem que é esse melhor amigo, se eu não tenho nem melhor amigo? Quem que é esse? Ah, o nome dele é Eric. Que foi? Acho que pelo contrário, não foi o tuba que me bateu. O nome dele é? Eric. Eric. Aí, tá explicado. Conta pra ela, só eu não aprendo a minha história daquele dia. Calma. Calma. É, eu vou... Ele não é esse o melhor amigo. Quem é ele? É, Cassi, eu... Antes da gente continuar, eu vou falar a verdade. O tubarão, ele tá aqui do lado. Ele tá escondido ali. Deixa eu pedir pra ele entrar. Posso? Posso pedir pra ele entrar? Pra ele esclarecer com você? Sim, claro. A gente tem um grande problema pra resolver. Vai. Oi? Oi? O que deu? Entra aqui, viado. Você precisa estar na linha. Entrar? Irmão, você precisa estar na linha, irmão. O assunto é mais embaixo do que a gente imaginava. O que deu? Fala aí, viado. Entra, ela já autorizou a sua entrada. O quê? Puxa. Empurra, vai. Entra aqui, viado. Vem, faz... Faz o que eu tô te mandando, vem. Vem aqui, viado. Mostra. Mostra. Não, tudo bem. Tudo bem, Gabs. Tá? O tubarão tá aqui. Tá? Eu queria só adiantar pra você o que que... O que que tá acontecendo, irmão? Hum. Presta atenção. Hum. Melhor amigo da Gabs. Um tal de Eric. Esteve aqui em casa. Hum. Conversou com a mãe da Gabs. E falou que você... Batia na Gabs. Que você... Já tinha traído a Gabs. Não, peraí. Calma, deixa eu continuar. Que você foi pra Londrina fugido porque você fez merda por aí. Falou tudo isso sobre você, irmão. Falou pra mãe da Gabs. Tá? Eu sei da verdade. Eu sei da verdade. E você também sabe. Preciso falar alguma coisa ainda, viado? Não, nada disso aconteceu não, mano. Cê é louco? Bom. Viado, não é do meu caráter fazer uma parada dessa não, mano. Cê é louco? Deus o livre, mano. Meu pai tá aí, viado. Ele tá ligado, mano. Então explica pra... Pra mão dela. Fala pra ela? Não, dona Cassi. Não, isso daí tá totalmente errado. Eu nunca sequer encostei um dedo na Gabs. E também nunca imaginei... Nunca nem pensei em trair ela ou algo do tipo. E essa parada desse moleque ter falado isso, mano, eu não sei. Ele deve ter inventado isso por motivo de querer ficar com ela. Ele já tem um passado meio cabuloso. Calma que agora a gente chegou num ponto importante. Esse tal melhor amigo da Gabs... Sim. Cassi, é o seguinte... Eu nunca tinha ouvido falar dele, né? Pois é. Geralmente eu conheço todos os amigos dela. Mas como ela mudou de colégio agora... Vai conhecer eu agora... Pois é, acaba que tudo se encaixa, né? Que engraçado, né? Esse cara, na verdade, ele é um... Ele é um merda. Você vê, agora tem que falar... Ele é um merda, eu vou falar a verdade agora. Esse cara é um merda. Por que ele queria ficar com a sua filha? Ele queria tirar o tubarão da jogada. Tá? Ele já tá nessa, já tem tempo já. Desde quando eles dois estavam juntos... Esse cara já ficou rodeando, ficou inventando ladainha. Tentou... Se passa por um fã, né? Se passou no início por um fã. Conseguiu chegar até você, Cassi. É sério. Ele sabe onde você mora, Gabs? É bem sério. Tá? Então o que eu vou falar pra você é o seguinte. Tudo que esse cara falou, eu garanto pra você que é mentira. A Gabs está aqui, o tubarão está aqui, o pai do tubarão está aqui, o Nando. Então é o seguinte. É mentira. Esse cara falou tudo isso simplesmente pra ficar com a Gabs. É verdade. O tubarão encostou um dedo em mim. Só que até hoje ele não conseguiu ficar com a Gabs. Sim. Eu vi com meus próprios olhos, quando ele marcou um encontro com a Gabs, a Gabs foi e ele tentou beijá-la à força. Ela contou isso pra você? Não. Por que você não contou, Gabs? Eu tinha medo, né? Gabs, você tem que entender que além de ser sua mãe, é sua amiga. Não deve mentir pra mim. Desculpa. É sua amiga. Eu sei. Nós, nós. Os melhores amigos que a gente tem não são os amigos da rua. São os nossos pais. Você tem que entender isso. Nunca precisou mentir. Nunca. Mas eu tinha medo. Porque ele viesse atrás de você também, quando ele... Mas ele veio atrás da sua mãe. Ele conseguiu falar com a sua mãe. Ela não falou pra mim. Porque ela quis te castigar. Ela quis... Porque você não abre o jogo pra ela. Entende-se que se vocês duas tiverem uma relação de cumplicidade, de amizade, de contar as coisas pra sua mãe, sua mãe vai abrir o jogo. Se eu contasse pra você, você mentiu quando foi pra Londrina. Como eu ia acreditar em você? Você tem razão. Entendeu? Por isso que a gente não deve mentir nunca. Então, Cassio, o que a gente tem aqui, basicamente... E eu falo isso... Não porque eu quero realmente ver os dois juntos. É porque eu... Totalmente apoio o certo pelo certo. Eu sou, tipo assim... Do certo. E o que tá rolando aqui atrás, aqui, essa história toda, é uma história extremamente errada. E, claro, são meus amigos. Eu quero ver os dois juntos. Mas, é o certo pelo certo. Se tem mentira, eu vou falar. Tudo isso que você ficou sabendo da boca. Esse merda que eu bato no peito e eu falo, é melhor merda. É mentira. Tá? A Gabs e o Tubarão sempre foram amigos, além de serem namorados. Sempre tiveram uma relação muito boa. Foram pra Londrina realmente errado. Tá? A Gabs foi junto. Não deveria ter ido sem conversar com você. O Tubarão deveria ter pedido quando foi. Mas eu também sei que ele está preparado pra mudar isso aí. Não é? Pra se você permitir, daqui pra frente, as coisas mudarem. A Gabs mudar. O Tubarão mudar. E o relacionamento dos dois mudar. Então, o que que eu queria falar pra você? Depois de tudo isso que a gente conversou, tá? Eu queria fazer um pedido pra você. Deixa esses dois ficarem juntos. Por favor. Não é porque eu nunca mais vou mentir. Não gosto dele. Deixa eles... Dá um voto de confiança, pelo menos. Da Gabs e... Não sei. Tenho minhas dúvidas. Você não iria gostar. Se a minha avó te proibir se namorar com alguém que você amassa. Não, mas eu não minto. Mentir assim. Porque a vovó falou que você mentia pra ela quando que era mais normal. Eu também já fiz nada. Quem nunca mentiu, né? Quem nunca mentiu? Eu já menti também. Não sei. Mas será que eu vou me arrepender de... Da autorização? Não. Bom. Aí eu já não sei. Mas é... Vou me arrepender, Tubarão? Não vai. Não escondeu durante nove meses. Gabs, calma. Vamos entrar nesses detalhes também. Ela conversou a rir. Então ela vai deixar. Calma. É assim que funciona, né? Você já conhece sua mãe, né? Confira em mim. Dá um voto de confiança pra esses dois. E se alguma vez alguém aparecer aqui pra falar coisas sobre eles dois, pode me chamar. Pode me ligar. Pergunta pra mim. Eu estaria aqui e eu prometo, juro de Mindinho, de dizer a verdade. É, Mindinho com Mindinho. De dizer sempre a verdade. E aí? O que você me diz? Olha, eu espero não me arrepender. Tá? Deixa. Mas eu deixo. Ai, meu Deus do céu, cara. Olha. Vai que é tua, Tafarel. Vai que é tua, Tafarel. E deu, deu, deu também. Calma. Tá, mas é... É, sem exagerar. É, né? Tira, por favor. Bem tchau. O que que acontece, tá? Se é... Eu garanto pra você que... Você tomou a decisão certa, tá? Se eu... Eu bato no peito. Tá bom? Olha, nunca foram os... Eu acho que esse foi o mais difícil de ser feito da minha vida, entendeu? Bom. Agradece, cara. Fala alguma coisa, homem. Oxi. A gente tá travado? Eu acho que eu vou me arrepender. Aí, tá? Não, então fala. Obrigado. Pronto. Tá de nada. É. É assim? Ah. Pode tomar a barra? Aí, cara. Bom. É isso? Vamos pro B, com o viagem? Ah, é, então. Vamos ver. Agora, se... Muito bom conversar com você. Se não for pedir muito. Incude nela. Ah. Eu... Posso sair? Pode, voltando cedo. Ó. Tá bom? Seis horas agora, hein? Que horas? Nove. Ah. Tchau. Aí, uma salva de palmas. Uma salva de palmas aí, ó. Pronto. Graças a Deus. Graças. Valeu. Obrigado, tá? Tchau, tchau. Vambora. 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 Tchau, tchau.